Olá, eu sou a Ana Tosta, do Cão Dura, e hoje o meu desafio é este cópia, de sensibilizá-lo. Muitas pessoas dizem que o cópia na banacalda é porque está feliz e não vai atacar, está na humanidade. Entender o comportamento do cão através da expressão corporal pode fazer a diferença entre ser mordido ou não. E aqui, a expressão corporal do cópia é, ele levanta a ponta dos lábios e me demonstra os canhinhos. Ele não quer saber da trela, ele olha para mim. A minha dica aqui é mostrar a ele quem é dono do espaço, quem tem o controle. Então eu entro de costas, mostrando a trela, dou o espaço e retorno, porque aqui ele continua com a agressividade. Só posso me afastar quando a agressividade for embora, eu vou mostrar para ele que eu não ofereço a ele um monte de agressividade, mas ele está bastante agressivo, reparem pela ponta do lábio, ele demonstra mesmo os caminhos, só levanta a pequena parte do lábio da frente. É um cão que tenta se esconder, esse comportamento é por medo e eu sempre digo aos meus clientes que não permitam que os seus cães se escondam atrás de ou debaixo dele, isto é muito perigoso. Então ele vai se esconder atrás da caminha e eu começo a perceber que ele começa a ceder, não está mais agressivo, mas confuso, porque eu não tive a reação que os únicos costumam ter de agressividade, eu apenas quero que ele entenda que eu não sou ameaça. Ele começa a salivar bastante, a pupila ainda está dilatada, mas ele começa a ceder, já não vem atrás de mim, ele ladra, eu me afasto, vamos testá-lo, ele continua a ladrar, ele começa a ter um aspecto diferente, tipo eu entendi que a humana entrou, eu entendi que a humana tem um controle, mas ela não teve a reação com os demais humanos. Então não tem por que eu atacá-la, é óbvio que neste momento, a minha intenção neste treino não vai levá-la para passear, apenas ele entender que quem está no controle sou eu. Então eu me afasto, ele vem atrás de mim, eu paro e digo, quem está no controle sou eu, eu estou aqui e mantenho a minha posição. Agora eu quero que ele volte para trás, mas eu não falo uma palavra. Quer saber como essa história termina? Subscreve o canal, aperte o sininho para ficar por dentro das nossas novidades e não deixe de deixar o seu like. Beijinho, até a próxima.